Começando esse vídeo, para o canal, eu quero falar com você a respeito do arquiteto do universo. Mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no meu canal, compartilha esse vídeo, que você possa prestar atenção em tudo que vai ser dito. Não olhe por olhar não, preste atenção porque Deus quer falar na sua vida. E independente de você se inscrever no meu canal ou não, eu quero ser um canal de Deus aqui para a sua vida. Que muitos de nós estamos precisando, mas estamos vivendo as nossas vontades e estamos esquecendo da vontade de Deus. Então vamos para o vídeo, para você conhecer o arquiteto do universo, aquele que fez todas as coisas. Em nome de Jesus, vamos para o vídeo. Começando mais um vídeo do canal, nós queremos falar do arquiteto do universo. O arquiteto do universo arquitetou você, arquitetou a mim, arquitetou tudo o que você contempla na face da terra. Porque a palavra de Deus diz em Gênesis, que a terra é sem forma e vazia. Então eu quero dizer para você, deixar algumas informações aqui. Quando se fala de arquiteto, quando se fala de arquiteto, todo arquiteto, ele desenha, ele faz uma planta, ele desenha. Primeiro vai para o papel, está na mente dele, é o trabalho dele, está na mente dele, vai para o papel. Depois então, ele vai, juntamente com todos os seus engenheiros, eles constroem uma maquete. O que é uma maquete? Uma maquete é uma figura pequena daquilo que você vai fazer. Eu vou construir um prédio, então eu vou, projeto um prédio do jeitinho que eu vou fazer ele grande. Tudo bonitinho, um prédio pequeno, uma maquete. Uma casa, ela vai ser uma casinha com varanda, com tudo, é uma maquete. Um shopping, aquilo que você imaginar. Então o arquiteto, ele constrói uma maquete para poder chegar na construção que ele quer. Aí, falando da palavra de Deus, o Senhor quando criou, quando ele disse, haja luz e houve luz, ele também pensou em mim e em você. Talvez nós também fomos uma maquete, uma maquete para Deus, né? Ele idealizou e falou, vai ser desse jeito, com esse rosto, com esse cabelo, desse jeito, né? Deus preparou uma maquete e você chegou. Nós estamos trazendo isso, ah, está escrito isso na Bíblia? Não, não está escrito, mas ele é o arquiteto do universo, não é? Então ele fez, a perfeição está em Deus. Tudo que você vê de lindo na face da terra, você se vislumbra, você fica vislumbrado. E você diz, meu Deus, que coisa linda que meus olhos estão vendo. Que prédio maravilhoso, que shopping, né? Que museu lindo, com tudo que tem dentro, feito pela mão do homem, né? Então a gente pegou assim um estudo e a gente vai falar assim, sobre a Torre Pisa, né? A Torre Pisa, ela é inclinada. E todo mundo acha assim, por que ela é inclinada assim, desse jeito, né? Mas ela é inclinada desse jeito, a gente procurou saber, né? Porque ela foi construída num terreno frágil, para abrigar uma grande construção. Mas ela não tem perigo de cair. Por que que ela ficou tão famosa? É, a Torre de Pisa, ela ficou tão famosa, pelo jeito inclinado dela ser. Se ela fosse uma torrezinha assim, talvez ela não teria graça. Mas ela teve uma inclinação e aquilo ficou sendo uma coisa, onde o mundo... Uma das maravilhas do mundo, né? Quando você chega na Itália, a pessoa pensa logo na Torre de Pisa, no Museu do Lubri. A pessoa pensa assim, nesses lugares mais turísticos que todo mundo quer conhecer, né? Aí a gente vai para a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel, ela também tem uma inclinação. E ela tem uma inclinação, mas ela diz que ela foi construída num lugar pantanoso. Muito pantanoso. Por isso que ela tem essa... Sendo que a Torre Eiffel, ela é a Torre de Paris, lá em Paris. Sendo que ela, ela era construída de ferro. E o ferro da Torre, ela já está ficando assim, deteriorada pelos ferrugens que estão acontecendo nos ferros. Precisa de manutenção. Tudo na vida precisa de manutenção, né? Então, ela tem a sua característica. Aí a gente vai falar de Araribóia. Quem já escutou falar em Niterói, cidade fluminense, estado do Rio de Janeiro, né? Lá em Niterói, a gente tem dois fatores importantes para dizer para vocês, né? Uma, a gente vai falar do monumento, do monumento em memória do cacique. Do cacique Araribóia. Porque o cacique Araribóia, ele foi ele que fundou o Niterói. Foi ele que fundou o Niterói. Ah, mas foi um índio, sim. Foi um índio que fundou o Niterói. E o nome dele era, o consultor Carlos Crepaz. Foi o cara que fez a estátua do índio Araribóia. Então, eu estou trazendo para vocês um conhecimento que a gente aprende para passar. A gente vê, mas a gente não sabe a história. Então, a gente procura saber um pouquinho da história, né? Para passar. O nome cacique Araribóia era de Martins Afonso de Souza. O cacique Araribóia, ele se chamava Martins Afonso de Souza. Ele era um índio, um índio que fundou a cidade de Niterói, né? E tem um ponto, é um ponto de Niterói, que também tem lá um museu muito lindo, né? Um museu de arte contemporânea fundada por Niemeyer. Quem nunca ouviu falar de Niemeyer? Niemeyer, um arquiteto que fez obras maravilhosas, diferenciadas de todas as obras. que aconteceram. E também a gente fala da ponte Rio-Niterói, né? Essa ponte Rio-Niterói teve como arquiteto Mário Andressa, ministro dos transportes. Porque antes, para você chegar do Rio até o estado do Rio-Niterói, teria que passar nas barcas, ou então você teria que ir por Magé, e era muito longe, muito difícil chegar até Niterói. Então foi construída a ponte Rio-Niterói, assinada em 1968 por Arthur da Costa e Silva. A gente está trazendo cultura para você, né? É um símbolo da cidade, o índio, o Araribóia, ele é um símbolo da cidade. E o museu também, o museu é uma das maravilhas do mundo. É o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, né? A gente viu lá. E aí a gente vai para o Cristo Redentor, né? Mas o Cristo Redentor, ele já teve várias pessoas. Porque para idealizar aquele Cristo Redentor, tem vários lugares que tem o Cristo Redentor. Mas o Cristo Redentor, de fato mesmo, é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Os outros, as pessoas foram lá e fizeram um Cristo Redentor nas cidades. Todo mundo tem direito de fazer, né? Então foi criada por Paul Landovski. Paul Landovski, Heitor da Silva Costa. Heitor é o nome do meu neto. Heitor da Silva Costa. Mas não fica só nele, não. São Jorge Leônida e Albert Cacote. Esses são os quatro que arquitetaram o Cristo Redentor. Aí a gente vê o Morro do Pão de Açúcar. O Morro do Pão de Açúcar. Onde tem o bondinho do Pão de Açúcar. Que você vai de um morro para o outro. Que você vê a Baía de Guanabara, antiga, né? O Rio de Janeiro todinho, o mar todinho, é de cima do bondinho. Então, ele foi... O Pão de Açúcar foi arquitetado por Guto Índio da Costa. Aí, para finalizar as coisas materiais, a gente quer falar dos Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa, ele foi arquitetado por José Fernando Pinto de Alpoim. Então, fica aqui isso registrado para você sobre esses personagens que arquitetaram. A gente está falando de alguns lugares, né? Mas o universo é grande. Então, tem muitos para contar. Se você saber que um índio, né? Que as pessoas fazem tanto descaso. Porque Niterói é uma cidade indígena. Um índio, ele fundou a cidade de Niterói. Por isso que tem aquele Araribóia, ali, aquela estátua de Araribóia, em homenagem ao fundador da cidade. Então, vamos falar agora um pouquinho no espiritual. Agora, você imagina se esses homens tiveram a capacidade de arquitetar... Arquitetos que fizeram maravilhas, né? Como a Ponte Niterói, como o Museu de Arte Contemporânea, como o Cristo Redentor, como a própria estátua de Araribóia, né? Como os Arcos da Lapa, como a Torre de Pisa, como a Torre Eiffel e outros mais, né? A gente não está falando... A gente quer falar do arquiteto do universo. Esse arquitetou a mim e a você. O arquiteto do universo... A gente falou aqui em maquete. Quando uma pessoa vai fazer uma construção, ela tem toda a planta. Ela tem tudo direitinho. É tudo por medida. É tudo matematicamente. A matemática está em tudo na vida. Na vida de todo ser humano, a matemática, ela está. Em tudo. Em todos os sentidos. Até Deus, quando ele disse, haja luz. E houve luz. Apesar do verbo haver ser português. Mas foi tudo idealizado matematicamente, para que tudo desse certo, para que não desse nada errado. A matemática de Deus, ela fez com que tivesse noite, dia, que a terra gira. Se hoje, se eu estou aqui hoje, se já está noite, tem país que está de dia, né? Ah, tudo bem. Tem a geografia. A geografia. Porque são lugares que são países, são estados, são países. E a gente entra no lado geográfico da coisa. Mas Deus, ele também é o arquiteto. Ele é o principal arquiteto de todas as coisas do universo. E o Senhor, quando ele criou a mim e a você, quando ele criou, antes dele criar a gente, ele fez uma maquete, ele fez um ambiente para poder colocar cada um de nós. Então, diz assim em Gênesis. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, ele já fez a separação. Ele dividiu a luz e as trevas. Entrou a matemática. Porque quando ele separou, ele fez uma divisão. A matemática tem a divisão. Ele separou a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. O primeiro dia, disse Deus, haja firmamento no meio das águas. E a separação, separação das águas. Deus usando a matemática, separando. É tirando as águas daquele lugar. Quando ele separa, ele está tirando, abstrando, né? Tirando aquela água daquele lugar. Subtraindo. Melhor dizer, subtraindo. Então, ele está subtraindo a água daquele lugar. Fez, pois, Deus, o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Ajuntem-se. E apareça a porção seca. E assim se fez a porção seca. Chamou Deus a terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Deus, ele vai separando e vai juntando. Ele vai somando. Ele vai subtraindo. Ele vai, ao mesmo tempo, juntando e somando. O arquiteto do universo arquitetou você. A mim e a você. E disse. Produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas e deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, a árvore que dava um fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus sempre vendo que era bom. Deus te vê em mim e em você. E quando ele fez, sempre ele viu que era bom. E houve tarde, manhã e no terceiro dia, disse também Deus. Deus, haja luseiro no firmamento nos céus. Para fazerem separação, separação entre o dia e noite. Então, Deus, usando a matemática, separando o dia da noite. Deus é o arquiteto do universo. Separando o dia da noite. Aí, quando chega no versículo 26, diz assim, a gente vai pular e a gente está em Gênesis primeiro. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Antes de fazer o homem, Deus já tinha feito os animais. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Venha ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos. Fecundos. Já está falando de números. Numeração. Deus, quando fala em fecundos, fala de números. Fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra. Sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Então, Deus, ele é o arquiteto. Eu vou parar a Bíblia aqui e vou falar com você. Quando Deus criou o homem, aqui a gente mostrou para você alguns personagens que foram, que são, que passaram pela vida, porque eu acredito que nenhum deles estejam vivos. Que eu saiba, quem construiu ali a ponte Rio e Niterói, tem muita gente viva. Mas eu estou dizendo assim, aquele pessoal do passado, da torre e das torres, do Cristo Redentor. Esse povo pode ter a ponteira deles, né? Mas a gente viu a potência, a potência que um homem, que um ser humano tem para criar arquiteto, arquitetura. É construir uma, fazer uma planta e fazer tudo direitinho para que tudo fique certo. Porque para você ser um arquiteto, você precisa estudar. Estudar e saber fazer. O arquiteto, ele não bota a mão na massa ali para fazer a obra. Mas ele te dá a receita do bolo. Ele te dá a receita do bolo para que aqueles que são capacitados, que estudaram em outras áreas, para construir. Os construtores vão entrar entre o arquiteto, projeta tudo, faz tudo perfeito. E aí agora ele coloca na mão daqueles que vão estar construindo. Deus é o arquiteto do universo. Mas ele é o arquiteto do universo. Ele criou o ser humano. Ele criou, assim como o arquiteto na vida, aqui, que nós estamos vivendo, eles construíram a ponte de Niterói, o museu de arte contemporânea. Todas as coisas que eu falei, a Torre de Pisa, o Zarco da Lapa, o Cristo Redentor, o Morro do Pão de Açúcar. Todos esses aí, eles tiveram sabedoria, inteligência para poder saber como ele poder passar para as pessoas construírem. Deus é o arquiteto do universo. Ele já arquitetou, ele fez uma maquete enorme e disse assim, haja, haja. Quando ele disse haja, a maquete já estava na mente de Deus. Agora nós, seres humanos, os arquitetos, eles constroem uma maquete para poder fazer. Eles fazem o mapa, fazem a maquete, fazem a planta, fazem tudo direitinho. Mas o Senhor não. O Senhor, a maquete já estava, você já estava na mente do Senhor. Eu já estava na mente do Senhor. Nós já estávamos na mente do Senhor. E então, o Senhor, matematicamente, em todos os sentidos, em todas as áreas do estudo que você é professor, o Senhor está presente. Até mesmo na ciência, quando a ciência se volta contra Deus, Deus também está na ciência. Porque nenhum homem pode aprender alguma coisa, se não for por meio do intelecto que Deus deu a ele para aprender, até mesmo a ciência. O cientista, nada mais é do que um projeto, alguém que um dia Deus arquitetou e chegou no mundo, estudou. Um foi ser o arquiteto, que fez todos esses lugares lindos que eu falei para vocês. Mas a ciência, outros foram cientistas, foram estudar outras coisas. Mas Deus, ele arquitetou a sua vida e a minha vida. Ele é o arquiteto do universo. O Senhor, ele arquitetou a mim e arquitetou você. E hoje, o Senhor, o Senhor nos chama para construir, porque ele é o arquiteto que nos colocou. Mas assim como o arquiteto, na face da terra, o arquiteto, ele arquitetou tudo. Mas ele precisou do construtor, do construtor, para construir, a pessoa que arquitetou a ponte em Niterói. Foram muitas vidas que construíram aquela ponte e muitas vidas se perderam ali naquela construção. Mas é preciso não só haver o arquiteto. É preciso ter o arquiteto, ter o engenheiro, o arquiteto, o engenheiro, o construtor, o servente, Aquele que ajuda, o pedreiro, o servente. Todo mundo soma numa matemática para que possa acontecer aquela maquete virar realmente aquilo, um prédio, uma casa, um shopping. Então, quando Deus arquitetou o universo, ele arquitetou tudo que há na terra. E ele arquitetou o ser humano. Mas nós, o Senhor é o arquiteto do universo. Mas nós precisamos ser os construtores, os construtores para continuar essa obra. Porque a obra começou lá no Aja, Aja. E ele arquitetou. O Senhor é o arquiteto do universo. Ele é o arquiteto da minha e da sua vida. E nós somos construtores. Alguns engenheiros, entre nós, que tem um cargo mais elevado. Vamos dizer assim, os pastores, eles são os engenheiros. Aí vem os ajudantes do pastor, que é o construtor. O ajudante do ajudante, que é o pedreiro. E por fim, vem o ajudante do pedreiro. E todos nós somamos numa matemática para fazer esse mundo ficar mais bonito e ser mais feliz. Então, o arquiteto do universo, ele arquitetou a mim, a minha vida. E ele arquitetou a sua vida. Mas é preciso que você construa. É preciso que eu construa para que a obra do arquiteto do universo seja completa. Para que o nome de Jesus seja propagado. A gente agora está falando do espiritual. Porque o mundo lá fora conhece o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estou falando porque eu sou carioca. Você pensa na sua cidade, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Então, o homem arquitetou. Arquitetou o Morro do Pão de Açúcar. Arquitetou o Morro do Corcovado. Os Arcos da Lapa. A Igreja da Candelária, que é linda também. Arquitetou a Ponte Rio e Niterói. Arquitetou lá fora, na França. A Torre de Eiffel. Arquitetou lá na Itália. A Torre de Pisa, o Museu do Louvre, que é um espetáculo. Sem contar outros lugares que eu não estou falando. Eu não estou falando aqui, para esse vídeo já estar grande. Mas todos esses homens precisaram de alguém para ajudar. Ah, o arquiteto da Terra, que fez isso tudo, ele idealizou, ele usou a matemática. Tudo na matemática, para ele poder, tudo medido certinho. A Ponte Rio e Niterói, eu já fiquei, o nosso carro já parou, já enguiçou na Ponte Rio e Niterói. E a gente ficou, assim, na Ponte. A Ponte, ela se mexe. Ela é fincada e ela precisa ter esse movimento. Porque se ela não tiver esse movimento, é justamente para que ela não caia. Então, assim como o arquiteto do Universo, que é Deus, nos criou, nos formou, para que nós pudéssemos ser construtores. E para que outros fossem pedreiros e outros fossem ajudantes, para que tenha uma linda obra, para que tenha uma obra maravilhosa. Assim também o arquiteto do Universo criou a mim e você. Para que venhamos a continuar essa obra. Porque o arquiteto, ele é do Universo. Ele já fez. Está tudo pronto. A Terra está pronta. Eu estou na vida. Outras pessoas estão nascendo. Outras já foram, já passaram pela vida. Outras estão morrendo. E outras ainda vão passar pela morte. Mas o arquiteto do Universo, ele é eterno. E ele precisa dos construtores. Construtores de mim e de você, para continuar a obra de Jesus Cristo. E a obra de Jesus Cristo é fazer o Ide. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando o arquiteto do Universo disse, Aja, quando ele fez a separação das águas, da terra, e ele chamou a terra de terra e colocou a gente para habitar nesse lugar, fez o homem. Quando fez o homem, fez a mulher e fez tudo que existe na terra, Ele já estava, tinha a plana de continuar, que nós continuássemos a obra que um dia ele sabia que o filho dele viria. Jesus viria porque Deus conhece a fraqueza do homem, conhece a minha e a sua fraqueza. Mas ao mesmo tempo, ele aposta em mim e aposta em você. Você que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor aposta em você e crê que você é o construtor, que vai continuar essa obra do arquiteto do Universo e levar nos quatro cantos da terra a palavra dele, para que não se perca, para que nenhum sequer se perca na face da terra. E que assim como os pontos turísticos são conhecidos, que todo mundo diz, ah, eu quero conhecer o pão de açúcar, eu quero conhecer o Cristo Redentor, eu quero conhecer, pensa aí num lugar lindo na sua cidade, eu quero conhecer, que as pessoas também possam dizer a mesma coisa, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. As pessoas gastam uma nota para ir para outro país, para conhecer, e quando chega lá no país, para você entrar, para subir na ponte, na Eiffel, ou na torre de Pisa, as duas torres, você tem que pagar, você tem que tirar dinheiro do bolso, não é só chegar lá e dizer assim, vou subir, não, você tem que pagar, tirar, e até tem que subir uma escadaria. Então, é que você possa pagar um preço, vai pagar um preço, pelo sangue, que foi jorrado, e vertido na cruz, um dia, pela minha, e pela sua vida. Que você possa ficar, com essa palavra, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém?